Pô, eu tinha mais uma É uma na hora flamenguista Que gosta de Fórmula 1 Mas é legal Fórmula 1 Só pra finalizar, já que não tem nenhuma aí Emilio, você falou agora sobre O futuro, né? E os carros do futuro Como serão? Vão voar, como a gente vê no filme Ele é automação Não, mas o cara tem ali Uma base, pra onde vai Você sabe, não sabe? Como é que vai ser futuramente? Vai ter isso aí? Eu acho que o futuro do carro Vai ser primeiro em ambiente controlado Por exemplo, na Califórnia Uma cidade como Mountain View Imagina Pinheiros, é o tamanho de Mountain View Na Califórnia, que tá no Vale do Silício E lá tem o Google As grandes empresas de tecnologia automotiva Também estão lá Então primeiro vai ser um ambiente controlado Você ter mapeamento da cidade Você ter o comportamento das pessoas E você ter aquilo como um laboratório Agora, o futuro do automóvel Globalmente Cara, eu acho que sim Elétrico, certamente Nós vamos ter carros só elétricos Isso vai acontecer Autônomos Globalmente nível 3 Difícil ver o que tá acontecendo na Califórnia Que é o Eimo Que é do grupo Do Google Que é um carro onde não tem Motorista ao volante Cara, imagina a infraestrutura Que a gente tem em São Paulo Tem um carro desse Que ele conversa Primeiro, todos os carros tem que ser assim Todos os carros tem que se conversar Pra não bater com o outro Então isso É coisa daqui século Não dá pra prever É muito difícil Mas por enquanto O que eu acho Que é o carro Pros próximos 10, 15 anos Causa eletrificação E de repente Um nível 3 Com o motorista ao volante E usando toda a tecnologia Pra segurança dele E não pra ele ficar dormindo Entendeu? Mas se pra ele Não pra ele ser passageiro Do carro Não, pra ele ficar mais seguro Dentro do carro Isso sim Ah, legal É tirar a racha O Rufo fala bem, hein Nossa, uma aula Eu faço uma linha Ele responde bem explicado, né? Ele rola, né? Não, nem rola Você explica bem Não é aula Não se esqueça De seguir o Rufo No Instagram E aí